O Presidente da República tem vindo nos últimos tempos a atacar a imprensa. Sem motivos, ataca, contra-ataca, para nós é muito triste. É muito triste esta situação, até do Presidente afirmar que vai acabar com os comentários políticos nos órgãos de comunicação social. Como é possível um Estado de Direito Democrático? O Presidente da República foi eleito, antes de ser eleito, houve comentários à volta das candidaturas. Por que é que na altura não rejeitava um ou outro comentário à sua pessoa? Por que é que hoje está a tentar sarcear a liberdade de imprensa e de expressão? A ofender os jornalistas, a insultar os jornalistas? Por quê? Somos profissionais, somos chefes de família. O Presidente exige que seja respeitado da mesma forma. Nós também exigimos respeito. Somos humanos. Somos humanos. O Presidente da República disse que os jornalistas têm que promover uma boa imagem da guinadição. Afinal, quem é que promove a má imagem do país? Quem? Pergunto. Pergunto à sociedade guinense. Quem é que tem promovido uma má imagem do país? Os jornalistas reproduzem os fatos que a sociedade, mesmo os políticos, produzem. Nós apenas reproduzimos. Várias informações nos foram dadas e reproduzimos. Quem nos disse no passado que iria alcatruar a estrada de Bafatá? Nós reproduzimos os fatos porque nos foi dito. Quem no passado recente disse que viria aviões com dólares para ajudar a Guiné-Bissau depois das eleições? É o Presidente da República. Nós reproduzimos. Quem mandou os jovens nadarem na poça de água lá em Bafatá? São as autoridades. Nós reproduzimos. Porque o nosso papel é de serviço público. A informação é um bem público. Estamos apenas a fazer o nosso trabalho. Pedimos ao Presidente da República que seja advogado da liberdade de imprensa e expressão na Guiné-Bissau. Chega. Isto não vai nos ajudar. Enquanto o país, mesmo o Presidente da República, enquanto o Presidente da República, estas acusações não vão lhe ajudar. Esta forma de relacionar com a imprensa não vai lhe ajudar. Citou os exemplos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, França 24, de que estes órgãos não fazem comentários. O Presidente da República ou está a fingir não saber ou não quer saber. Todos os dias assistimos. Hoje toda a gente tem informação nas suas mãos. Acompanhamos todos os dias. Todos os dias acompanhamos os órgãos de comunicação internacional. O que eles fazem? Nós aqui não fazemos nem mutar, nem um terço. Nem um terço. As notícias devem ser analisadas, devem ser comentadas. Isto ajuda a população a perceber o que é que devia perceber. Ajuda o país. Penso que o Presidente da República deve parar e pensar a sua forma de relacionar com a imprensa. Não somos inimigos, não. Não somos inimigos. Somos parceiros. Somos parceiros. São nossas fontes de informação. Nós somos reprodutores das informações que elas produzem. Que nos deixem em paz. Que nos deixem em paz. Só queremos fazer o nosso trabalho. Queremos servir melhor este país. Que é nosso. Todos nós somos poucos para este país. Que nos deixem, que deixem a imprensa livre. Que deixem a imprensa fazer o trabalho. Que pare destas acusações. E mais grave, mais grave nesta história. O Presidente ataca e insulta e as pessoas a baterem as palmas. É triste. Essas pessoas, para se colocarem nos nossos lugares. Não é bonito. Estamos diariamente a produzir uma má imagem. Estamos a imputar esta responsabilidade aos órgãos de comunicação social. Apenas reproduzimos factos. Estamos a reproduzir factos. Aqui pedimos, em terceira mente, ao Presidente da República Portuguesa. Ouvimos sempre o Presidente da República, como a Rousseau Coenbaló, a dizer que falou com o Presidente português. Que nos acudam. Que acudam a comunicação social de Inês. Queremos apenas fazer o nosso trabalho. Que o Presidente português explique o nosso Presidente como é que deve lidar com a imprensa. Para explicar como é que deve se inserir, para saber como lidar com a imprensa. Não somos inimigos. O Presidente esteve lá, na cerimônia. Acabou por não dar brilho à cerimônia da inauguração da via. Acabou por não dar brilho. Em vez de se ingir, na cerimônia, ficou a atacar os profissionais da comunicação social. Acabou por tirar o brilho. Amílcar Cabral, o patrono da avenida, lutou pela liberdade de imprensa de expressão. Lutou pela liberdade de pensamento. Naquele dia, o Presidente fez o contrato. Em vez de continuar na cena de Cabral, saiu. Saiu. Por quê? Por que o Presidente faz isso insistidamente com a imprensa? Por quê? Sem a imprensa, tudo o que o Presidente faz, fica dentro da presidência. Ninguém sabe. Pode ter mil e uma pessoas lá para fazer os diretos. Essas pessoas não são jornalistas. Não têm técnicas de fazer informação tal como nós que temos essas ferramentas. Peço aqui ao Presidente que pare e repense. Não somos inimigos, somos parceiros. No caso da RTP, a RTP está aqui no país fruto de uma cooperação. Se ele não quer que a RTP continue no país, é simples que recorra aos meios diplomáticos para dizer a partir de hoje não quero a RTP África na Guiné-Bissau. Ponto final. Em vez de estar a atacar os profissionais da RTP. Não pode ser. O Presidente não está a ajudar assim. Não está. Está a cada dia a afundar as suas declarações perante a imprensa. Como é que o Presidente pensa que pode ter informações sem a imprensa? Ou que pode fazer as suas mensagens chegar onde quer sem a imprensa? Há quatro anos corremos todo o território nacional. Corremos todo o território nacional para cobrir, para tirar. Naquela altura, os profissionais da comunicação eram importantes. Agora já não somos importantes. Que nos deixem trabalhar. Que nos deixem trabalhar em paz. É o que queremos. Que nos deixem trabalhar de forma sossegada. Só queremos fazer o nosso trabalho porque é o trabalho que sabemos. Cada um que faça o seu trabalho. Os cartazes aqui refletem tudo. A ação do Presidente veio comprovar o que temos denunciado há muito tempo. De que a liberdade de imprensa está a ser amordaçada na direitação. Que não há liberdade de imprensa. Que há intimidação. Este ato intimida. Somos chefes e famílias. Temos filhos. Imagina. Nós à frente. O Presidente a falar diretamente para nós. É inconcebível. Somos humanos. Temos coração. Aqui peço ao Presidente. Ao Presidente Português. Ao Parlamento Português. Que nos ajudem. Parlamento Português. Aqui endereçamos o nosso apelo. Nos ajudem. Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Nos ajudem. Presidente francês. Emmanuel Macron. Nos ajudem. Porque vocês são amigos do Presidente. O Sissão Coimbalo. Nos ajudem. Por favor. Por favor. Chega. Chega. Presidente. Obrigada.